Fala juventude, esse é mais um vídeo do canal Economicamente, o segundo vídeo com o nosso querido Dan Lopes, ele que hoje está aqui para a nossa sequência de vídeos e esse nosso segundo vídeo é para falar sobre a diferença entre Canvas, Plano de Negócios e Validation Rocket. Acompanhe com a gente. Dan, para a gente começar esse vídeo, muitas pessoas têm uma dúvida sobre três grandes situações aqui. O primeiro é sobre o modelo Canvas convencional que a gente conhece, o segundo é sobre o Plano de Negócios e o terceiro é o seu caso, a sua metodologia, o Validation Rocket, o VR. Então, para a gente começar, eu queria que você explicasse um pouquinho qual é a diferença entre essas três abordagens e o que são cada uma delas. Legal, boa. Pergunta recorrente, acho que faz todo sentido. Naquele vídeo anterior eu falei da ideia, o cara acabou de ter uma ideia ou qual era a diferença entre uma ideia de negócio e um modelo de negócio e eu comentei que o próximo passo era colocar no modelo, numa estrutura um pouco mais formalizada e uma das ferramentas mais conhecidas, talvez hoje a mais conhecida, que é o Canvas do modelo de negócio, que é uma ferramenta bem simples, resume e te ajuda a estruturar diante de nove perspectivas diferentes. Então, além de ser mais simples e simplificada, ela é visual. Então, sei lá, os seus 20, 30, 40 post-its, você tem um modelo de negócio estruturado. Isso tem menos de 10 anos, acho que não chega nem a 8 anos que isso veio de fato para o mercado. No livro do Alexander Osservato, que foi o cara, um dos principais responsáveis pela criação da ferramenta. O plano de negócios, que já é uma ferramenta muito mais formal, muito mais, que demanda muito mais de quem está querendo desenvolvê-lo, já tem quase 40 anos, se não mais de 40 anos, surgiu com uma necessidade lá nos Estados Unidos de estruturar melhor as ideias dentro de empresas. Então, não surgiu com o objetivo do empreendedorismo de novos negócios, e sim de estruturação de projetos empresariais, para aprovar recursos, para dar o próximo passo. Ele é muito mais demorado, ele não é interativo, então ele não permite, durante o momento em que você está redigindo páginas e mais páginas, que você faça algumas interações com os clientes. E o fato principal, por que que isso acontece, ele é um documento longo. E se no meio desse documento você para e vai conversar com o seu cliente e descobre que aquilo que você estava colocando não faz tanto sentido, você tem que redigir o documento inteiro. Então, a grande regra é faça o modelo inteiro, o plano de negócios todo, e aí você vai para campo testar ou provar que aquele está certo ou está errado. Que é uma ferramenta que serve para muitos casos, mas não para quem está querendo empreender pela primeira vez, principalmente os casos que querem inovar, criar alguma coisa muito do zero. E aí que vem a Validation Rocket, que é a ferramenta que eu criei, a metodologia que eu criei, junto com mais um monte de gente, eu falo que eu criei, mas muita gente me ajudou ao longo desse processo, foram mais de 100 pessoas no total, que eu chamo só de VR para facilitar e para simplificar. É um nome inglês, mas é um nome inglês porque a gente não tinha só o objetivo de ficar no Brasil, a gente queria impactar outras pessoas também. E ela tem uma abordagem que mistura o modelo de negócio com um pedacinho do plano de negócios, efetivamente as duas ferramentas, e te ajuda a trazer aquele conceito, um outro conceito que a gente nem discutiu ainda, da Startup Unchuta, que te ajuda a criar um negócio de maneira rápida, sem gastar dinheiro, e preferencialmente sem gastar tempo, porque dinheiro a gente perde, pode recuperar, agora o tempo perdeu, a gente não consegue voltar atrás. Então a VR tem esse bate-bola entre o modelo de negócio, plano de negócios, mas de uma maneira simples, sem perder a efetividade, para você conseguir construir, às vezes, como a gente faz aqui em sala de aula, 8 horas a pessoa consegue estruturar, às vezes você precisa de um pouquinho mais de tempo, às vezes até um pouco menos. Então você modela o seu negócio e consegue testar, juntando o melhor dos dois universos. Então essa é a grande diferença entre elas. E agora aproveitar esse conceito que você trouxe, o que é uma Startup Unchuta? É uma Startup com o modelo Lean junto? É, quase isso, quase isso. Para quem ainda não teve contato, Startup Unchuta foi proposto por um americano também, então você perceba que tem um monte de coisa de americana aqui, a VR é brasileira, 100% brasileira, apesar de ter um nome em inglês. Ele foi proposto por Eric Ries, ou Eric Rice, depende de onde você mora nos Estados Unidos. E simplesmente, para quem também ainda é indústria, outro conceito que a gente não discutiu, é um PDCA, um ciclo de melhoria contínua, só que aplicado para a criação de novos negócios, ou novas soluções. Traz sim um pouquinho do Lean, né? Da manufatura enxuta, para o universo de concepção de negócios. Eu tenho a ideia, como é que eu transformo isso num negócio, mas sem a complexidade de uma grande empresa, e sem ir por caminhos, como por exemplo, o plano de negócio. Uma coisa mais ágil, mais rápida, precisa, mais uma vez, gastar pouco, preferencialmente nada, e também fazer mais rápido, mais ágil. Bom, uma outra dúvida que algumas pessoas têm é, e na essência, o que é uma startup, e o que diferencia uma startup de qualquer outro empreendedor, ou qualquer outro empreendimento? Legal, legal. Startup, mais uma vez, terceira, acho que é a terceira vez que eu vou falar isso, é mais um termo que vem do inglês, né? Que é um negócio que foi criado lá, nós trouxemos para a nossa realidade, usamos o mesmo termo. Teoricamente, tem diversas definições, diversas definições de startup. Eu gosto daquela que é um negócio que é digital, ou mais voltado para tecnologia, mas principalmente que seja escalável. Um termo aí, muito técnico, quer dizer, eu consigo pegar uma ideia hoje, daqui seis meses, essa ideia já ser um negócio, e ser um negócio extremamente grande. Ou com potencial de eu escalar, ou crescer, muito rápido, em um período muito curto de tempo. Então, a definição mais próxima aí que eu consigo, da minha realidade, que eu entendo como realmente sendo startup, é essa questão da escalabilidade, mas tecnologicamente falando. E o que difere ele de um negócio convencional, ou de um negócio mais tradicional, são alguns elementos. A tecnologia, porque muita, por exemplo, muita grande empresa tem tecnologia, mas são tecnologias de base, são tecnologias infraestruturais para manter o negócio funcionando. Como, por exemplo, você tem lá os servidores, na nuvem, etc. Não é o core da empresa. Eu atendo alguns clientes, que o core deles não é tecnologia, mas para o negócio funcionar, para as fábricas funcionarem, ele precisa da tecnologia. Agora, quando eu venho para o universo da startup, a tecnologia é o carro-chefe da startup. É o que faz, na verdade, ela ter a perspectiva de negócio que ela tem, ou ela atuar da maneira como ela atua. Então, eu vejo essas duas, essa principal diferença entre esses dois universos. Ter a tecnologia, um com base e o outro como estratégia de negócio. Eu vejo muito dessas duas entendimentos. E se a gente fizesse juntar a nossa salada russa da conversa? Se a gente fosse fazer e você fosse fazer a dica de gurudan aqui, né? E você pudesse dizer o seguinte, para a pessoa que quer começar a empreender, por onde ela começa? É ter a ideia e da ideia ele conseguir estruturar? Ou mais do que isso, uma ideia com foco no cliente? Ou uma ideia com foco na tecnologia? O que você diria? Para quem quer começar sendo bem pragmático, o gurudante diria o quê? Ótimo. Primeiro ponto, não busque tentar criar um negócio que seja inovador. Eu acho que a grande falha que todos nós cometemos, e eu falo isso porque eu já tentei fazer isso e já quebrei a cara algumas vezes, é partir do pressuposto que eu tive uma ideia, eu quero que ela seja inovadora. Não tanto faz se é inovador ou não, se você resolver o problema de alguém, a chance de você ganhar dinheiro com isso é grande, a chance de você ganhar dinheiro com isso e sustentar o seu negócio também é grande. Então eu acho que não iria pelo caminho de quem quero tentar inovar. Eu acho que o primeiro ponto é, quero tentar construir alguma coisa que sirva para alguém, e não você próprio, porque o negócio obviamente vai ter a sua cara, mas tem que servir para alguma coisa para uma pessoa que vai comprar. Ela, ah, mas e aí, o lance de um negócio que é social? Ó, negócio social, você pode não cobrar do seu cliente final, mas alguém tem que pagar a conta, então alguém tem que ser servido com essa questão toda. E o segundo ponto é, primeiro, não conhecer, não tentar estruturar um negócio à base da inovação, buscando ser inovador, e o segundo, é você, antes de pensar em estruturar qualquer tipo de ferramenta, usar qualquer ferramenta de próprio VR, ou Canvas, ou plano de negócios, é você conversar com as pessoas. Converse com as pessoas mais próximas de você no primeiro momento, pergunte, sonde o que elas acham de tal ideia, sem dizer que você teve essa ideia. Só bate um papo e tenta ver o que elas podem te dizer, o que elas podem te trazer de informação. Se te trouxer um universo positivo, alguma coisa que comece a te desanuviar, porque provavelmente você vai estar em dificuldade, aí você dá para um próximo passo e você começa a pensar em uma ferramenta como o VR, por exemplo, para fazer esse empacotamento da sua ideia, no formato de um modelo de negócio. E dali para frente, é realmente executar o passo a passo para o negócio, de fato, ir para frente. Então, não tenta buscar um negócio inovador, e antes de botar no papel, converse com umas três ou quatro pessoas e veja se aquilo que você está compartilhando, aquilo que você está na cabeça, faz sentido com essas pessoas que você compartilhou. Feito isso, cheque nos dois, você dá o próximo passo e vai para o modelo de negócio. Lê em casa, a gente costuma falar muito que ideia o pessoal dá de bacia, né? Então, o que é legal é o seguinte, quando a gente começa a olhar para o que você está falando, parece que a ideia é o start, mas o que vale mais a pena é a execução. Só que o que é interessante é o seguinte, você que já conhece esse caminho, para o cara ou para a pessoa, para o empreendedor desistir no meio do caminho é muito fácil. Porque se a gente olhar para a realidade brasileira, começa desde tributação e termina em gestão de pessoas, que é um desafio. Pela sua experiência, como é que se dá esse processo e onde é que o cara geralmente desiste, de fato, do empreendimento? Ele fala, não, isso não é para mim. Legal, legal. Essa pergunta é fantástica. Apesar de ser o cara que gosta da metodologia em si, o grande lance nessa estruturação toda de quem está querendo construir um negócio e etc. A primeira dificuldade que geralmente a gente tem na nossa jornada, daquela ideia específica, ali, naquele momento, 90% desiste. Até mais, às vezes. 90% das pessoas, nesse instante, acabam desistindo. Por quê? Porque, de fato, talvez aquilo não fosse o grande propósito dela criar aquele negócio a partir daquela ideia. Desses 10% que avançam, eles acabam, muitas vezes, quase desistindo, porque as ferramentas são muito complexas e eles têm um grande lance, quase emocional, que é ter um pouco de medo de pegar aquela ideia e compartilhar com alguém, ou, às vezes, de testar aquele produto, aquele serviço com potenciais clientes. Tem medo, talvez, do feedback, tem medo de ouvir algumas coisas que, puta, o que eu estava pensando não era bem aquilo, a verdade está mais naquele caminho, mas estou com preguiça de ir para aquele caminho. Então, tem muito ali desses, vai, 99%, tem, mas tem 1% que entende que quando o cliente te volta, o potencial cliente te volta com uma crítica ou com feedback, aquilo ali, na verdade, ele não quer te destruir, ele, na verdade, quer que você construa alguma coisa que, para ele, seja útil. E aí, eu acho que esse 1% que chega até esse ponto, são os caras que conseguem entender o modelo, não perdem muito tempo estruturando o modelo, mas investem muito na execução. Na execução de, eu vou construir um pedacinho, mostro para o cliente, o cliente me fala, mais ou menos, se está certo ou se não está, se está bom ou se não está, eu pego aquilo que não está muito legal, trago para a solução e vou incrementando e vou melhorando isso, até ela ter uma roupagem de negócio. E se o cara não tem disciplina para executar, o negócio vai por água abaixo. Então, eu acho que a execução é a alma do negócio, além dessas resistências, a gente precisa vencer, a objeção vai sempre existir, o não a gente já tem como resposta, minha mãe costumava dizer muito isso, não a gente já tem como resposta, então a execução entra nesse ponto, esse 1% que não tem medo de mostrar e quer aprender, esses caras conseguem executar muito bem, conseguem construir os negócios tanto inovador quanto negócios tradicionais. E da sua percepção agora, vamos olhar para o meu lado economês aqui, o brasileiro culturalmente, e as pessoas, a própria economia comportamental já diz isso, que nós somos mais avessos ao risco. Ou seja, o empreendedorismo no Brasil, ele é, vamos dizer assim, pouco explorado, porque as pessoas têm dificuldade no entendimento das metodologias ou de fazer um planejamento adequado para o sucesso do seu negócio, ou porque de fato se tem uma versão ao risco cultural muito forte de outro lado. Como é que você avalia isso? Fantástico, eu acho que a aversão, ela realmente existe quando o assunto é empreendedorismo. Inovação especialmente, a aversão ao risco ela é um fato em todo o negócio. Talvez não para o cara que está começando a empreender por necessidade, ele precisa fazer de qualquer maneira, então para ele o risco é não fazer, porque ele já está quebrado, já está todo cheio de problema, então ele precisa empreender para trazer dinheiro, para pagar as contas, pagar os boletos no final do mês ali, o pão de cada dia. Mas grande empresa certamente tem aversão a risco, quando eu atendo grande empresa, já atendi muita grande empresa, você vê que eles, quando vão avaliar projetos de inovação, eles colocam na mesma mesa projetos de inovação, com projetos de melhoria contínua, com projetos de sustaining, e aí ele tenta avaliar da mesma maneira, e projetos de inovação a gente não avalia da mesma maneira, porque ele vem com risco, e na hora que você coloca esse projeto custa X, esse projeto também custa X, mas esse é mais arriscado, geralmente é o da inovação que é mais arriscado, não, vamos priorizar isso e vamos manter aquilo que a gente está acostumado a fazer. Então ela existe, as ferramentas, algumas são complexas, outras são mais fáceis, mas eu acho que elas vêm como um reforço comportamental para chegar nesse ponto de aversão a risco, mas se a decisão for baseada unicamente pelo retorno sobre o investimento, certamente a inovação vai sempre perder, quando é ter uma grande empresa. Para o empreendedorismo, dificilmente tem aversão a risco, mesmo porque a gente tem um pequeno mercado até de investimento em negócios de risco, então o risco para esses caras faz parte do portfólio de investimento deles, investidores, fundos de investimento, private equity, tem risco, mas eles estão dispostos a tomá-los. Pessoal, ficou com gostinho de Quero Mais? Esse foi o nosso segundo vídeo com o Dan. Eu quero aqui fazer dois jabás. Se você quer saber mais um pouquinho sobre ele, sobre o Validation Rocket ou mais sobre a economia da inovação e empreendedorismo, hoje na descrição do vídeo você vai encontrar aí todos os links para acesso às redes sociais e sites do Dan e se você for aluno do MBA USPESAL que vai ter a oportunidade de tê-lo como professor. Dan, valeu, brigadão por aceitar o nosso convite e não se esqueça de se inscrever tanto no Economicamente quanto no canal do Dan. Valeu! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto